Atenção, está começando o Super Batting! Largada para o décimo par, com um corpo de atraso, largou Two Flight. Vai tomando a ponta, ciclo vital. Vai livrando um corpo de luz de vantagem, tocai. Corre em segundo, coronado runner é o terceiro, layout corre em quarto. Cold Case corre em quinto, Two Flight sexto. Terminam a reta oposta, entram pela grande curva, de pé embaixo, ciclo vital. Tirou quatro, cinco, seis, sete, oito. Eita, pisou fundo no acelerador. Tocai corre em segundo, coronado runner é o terceiro, em quarto, Cold Case. Na quinta, colocação, layout em último, Two Flight. Passam da primeira para a segunda metade da grande curva, ciclo vital tem seis e sete. Tocai corre em segundo, em terceiro vai aparecendo Cold Case com coronado runner. Aproximam-se da reta. Vão tomar uma curva de chegada e entram pela reta final. Ciclo vital virou na frente, dois corpos, três. Tocai corre em segundo e tenta se aproximar. Coronado runner corre em terceiro, em quarto, Cold Case. Ciclo vital, vantagem menor. Lá vem o Tocai. O Tocai tenta avançar por fora. Ciclo vital tem pequena vantagem. Esse do estúdio atasto, ele corre muito. Ele corre muito, muito, muito e dominou. Já tirou meio corpo, um corpo inteiro. Ciclo vital corre em segundo. Em terceiro, um pouco afastado. Coronado runner. Na ponta, o Tocai. O invicto Tocai tem dois corpos de vantagem e vai chegando perto do totalizador. É a quinta do campeão Guignone. Firme, Tocai. Ciclo vital na dupla. Cruzam a faixa final. Primeiro, Tocai. Segundo, ciclo vital. Terceiro, coronado runner. Depois, layout to flight. Cold Case. Anunciamos. Tocai com Wagner Boris. Vamos aguardar o placar.